Se temos só essa vida, quero viver com você Se essa passagem é curta, eu quero passar por você Às vezes fico imaginando se um dia eu perder você Nada terá mais sentido Melhor também me perder Melhor também me perder Nas manhas eu abro as cortinas e o sol vai logo entrando Reflete nos vidros pra mim sua linda voz me olhando E quando passar nosso tempo que juntos possamos partir Pois pior que perder você é não ter você junto a mim É não ter você junto a mim Junto a mim Quero você, eu quero você Sempre ao meu lado Se faltar você, sou triste e calado Quero você Eu quero você Sempre ao meu lado Se faltar você, sou triste e calado Quero você Eu quero você Sempre ao meu lado Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Látio Cachoeirinha Não. Não. Não.